Vamos lá, mais um episódio de Croc License to Shield Essa é a melhor licença que alguém pode arrumar na vida Ahn... Tá, primeiro vamos por aqui Ahn... É... Opa Olha aqui seu cocô Eu vou meter umas cortes nesse vídeo depois Eu tava... Bem longe no Donkey Kong 2 Aí eu excluí tudo e regravei Eu tava acho que no quarto mundo Aí regravei agora e terminei 100% 102% Não, eu fiz 101% e não lembrava o que era pra fazer extra Mas enfim... No momento eu não estou com condições mentais, psicológicas e físicas pra... Regravar fases Ahn... Qual foi seu... Dois cu... Não, 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 não Porra, eu tô num merda aqui Nossa Senhora Vááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Deus do céu, tipo, eu tô no iniciozinho dela ainda. Ah, aqui precisa ter chave. Ih, qual foi? Tá me tirando? Tá me tirando, mano? Ah, esse vídeo é muito bom. Nossa, eu vou adorar esse gavetinho. Tá aqui no parquinho com minha prima. Não! Ah, vamos lá, vamos lá. Ah, não importa o que eu consigo ou não. Ai, meu Deus. Porra, é difícil. Tem que pular e bater no bicho. Só que você tem que mirar também pra não morrer. Nem apanhar do bicho. Porque se apanhar do bicho também, tem altíssimas chances de você ir pro buraco. Estou gravando episódio 6. Pera. Ah. Tá, entendi. Agora tem que esperar. Ah! L2, L2, L2 muda a câmera. Não! Socorro, gente. Isso... Ah, tá muito confuso. Não! Mas vou esperar encontrar comigo de novo. E pular. Ah! Vamos lá! Não, isso não foi nem tão difícil. Não merecia. Esse é meu de desespero, porque nem sempre eu tô conseguindo passar de parada no namorado. NÃO! O que tem alto? São 1 e meia. Eu não posso gritar tão alto. NÃO! Eu já não grito alto. Gritar já é alto, gritar alto é fono na caparada? Tabagismo? Brincadeira. Eu não... Eu não lembro qual o nome. É... Pleonasmo, Pleonasmo. Gritar alto é Pleonasmo, certo? Ou não? O que se eu fizer? Isso é gritar baixo. Eu acho. Eu acho. Eu acho um... Tabagismo. Ai ai. Eba, uma vidinha. Ai. Eu tenho que achar a porta com... a porta das gemas. Onde é que está a porta das gemas? Ali está. que lá? La vida. Eu tenho que pegar umaotion. É uma fase numa tecaxa, hein? Oh, Ray. Eita areressa. Ho! Eu falo! O supervisors! não 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 sim por que eu to apertando caraca não pega pega ele pega ele pega ele Por que você está fazendo isso? Ah, ah, não! Eu não sei nem se der para matar esse bicho. Assim, ele parece imortal pra caralho. Porra, por que? Eu não sei o que eu penso. Era para ter fugido quando eu podia. Sei lá, acho que esses bichinhos não merecem a salvação dessas cobras gigantes, não. Não recebo o seguinte. E vamos finalizar esse vídeo aqui. O próximo é o BOSS. Uhul! É nóis, tamo junto. Tchau, tchau!